A CIDADE NO BRASIL Eu, particularmente, gosto de desafio. O que me move é desafio. Por isso que eu tenho essa alma de naturalista, de expedição. Então, eu sempre tive esse amor enorme e esse contato com a natureza. A gente não consegue caminhar, eu não consigo dar um passo sem olhar tudo que tem ao meu redor e ver se já não foi catalogado. Isso é pura ciência. Tamanduai, na época, uma espécie com uma população de junta, Amazônia e Mata Atlântica. A caatinga que separava essas duas populações. Essa espécie, ela é única. Ela é muito mais antiga do que os outros tamanduás. Então, ela é ali uma interface, no meu ver, entre as preguiças e os tamanduás. O tamanduá é extremamente importante. Xenatras, em geral, para manutenção de habitat. Eles são os mamíferos mais antigos que a gente tem hoje na América Latina. 65 milhões de anos eles estão aqui. Então, existem várias hipóteses, inclusive, que eles são a base dos placentários. Ou seja, de todos nós. Então, se a gente perde populações desses animais, a gente está perdendo uma história. Uma história evolutiva, que ela precisa ser contada e bem entendida para poder preservar. Quem quer ir rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe vai junto. Então, eu prezo muito a equipe. Me emociona ver as pessoas que estão do meu lado, gigantes. Cara, eu estou aqui hoje sentada apresentando tudo porque eu tenho eles. Eu falo e agradeço porque todos eles puxam o holofote para mim, para que eu brilhe. A ponte entre a Mata Atlântica e a Amazônia é aqui, nesses mangues. Então, a gente precisa manter isso aqui preservado e não só para o tamanduai. Tem várias espécies que usam esse corredor. É um alerta. Vamos plantar, vamos reflorestar e vamos registrar. Eu acredito que a gente está nesses dois processos. Conservando o que a gente pode, preservando e fazendo o que a gente pode, mas registrando o que vai acabar. Porque vai. O tamanduai não acaba com o formigueiro. Ele come um tanto e ele vai para o outro e deixa. Isso para mim é respeito. A gente chega aqui e come tudo, destrói tudo, não recicla. Então, assim, é a gente que tem que aprender. Eu acho que isso é um ensinamento deles. Que coisa é um ensinamento deles. Eu acho que isso é um ensinamento deles. Mas вроде um ensinamento deles. Só se o próprio ensinamento deles será que as pessoas reflorentas. A CIDADE NO BRASIL